Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mesários são convocados para trabalhar em outubro nas eleições deste ano. INSS alerta sobre cuidados com taxas de juros de consignados. Alunos da rede estadual de ensino voltam às aulas nesta segunda-feira. Vaca da cabeçada em porteira atinge e mata morador da zona rural de Três Lagoas. Ladrão de gado condenado a mais de 32 anos de prisão é preso em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul assina Compromisso pelo Feminicídio Zero. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta segunda-feira. Vamos falar do tempo seco e alertar as pessoas que tacar fogo em quintal, em terrenos baldios, é crime. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. DC e PDT oficializam a candidatura de Rui Costa Neto e Aparecida Pessute à Prefeitura e mais 25 candidatos a vereadores. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. E daqui a pouquinho, vamos falar também da convenção do PSTU, porque este final de semana foi marcado pelas convenções aqui em Três Lagoas. com isso, definindo, então, o número de candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre este assunto também. 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com altas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. A previsão aponta céu ensolarado e não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 36 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 21 e máxima de 35. Inocência tem mínima de 19 graus e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 e a máxima deverá ser de 36. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Eu já estou mandando uma mensagem. É, faz os olhos. Vamos falar do tempo também ao mesmo tempo. 20 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar, Ana, está em 62%, já está na média já. E pode cair mais. Aliás, vai cair bastante aqui pelo meu aplicativo aqui. Eu vejo que vai estar em torno de 27% lá as duas, duas e meia mais ou menos. Ou seja, o tempo vai ficar seco mais uma vez. E, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, céu de brigadeiro, Ana. Sem nenhuma nuvem. Vai ser um dia sem chuva também. E esse pó que está matando a gente, né? Pois é. Pode limpar a frente da casa aí umas duas ou três vezes por dia e ainda vai estar com o pó indo. Pois é, né? E a gente sofre bastante. Garganta fica ruim nessa época do ano, né? É, a ruquidão já pega. É. Já cedo já. É terrível o negócio. E uma nova frente fria, gente, prevê mínima de 3 graus nesta semana que Mato Grosso do Sul é. Enquanto isso, o calorão pode chegar aos 38 graus no estado no início desta semana. Mato Grosso do Sul enfrentará uma nova frente fria entre quinta e sexta-feira. E a meteorologia aponta que a temperatura pode chegar aos 3 graus na região sul e aos 5 graus em Campo Grande no sábado. Enquanto isso, a semana começa com altas temperaturas. Campo Grande tem céu aberto, registra 23 graus agora pela manhã, só que ao longo do dia lá na capital vai fazer 35 graus. Para terça e quarta-feira, a máxima prevista é de 34 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Na região pantaneira, as máximas devem atingir nesta segunda-feira os 38 graus. Outras máximas para esse início de semana, 36 em Dourados, aqui em Três Lagoas, máxima de 35 graus para hoje. A umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30% nesta segunda-feira. A orientação para minimizar os efeitos do tempo seco é hidratar-se e evitar desgaste físico nos momentos mais quentes do dia. Para sábado, quando o frio promete ser mais intenso, algumas mínimas apontadas pela meteorologia são de 3 graus em Dourados. Olha só, vai até frio, hein? A Mambai, 7 graus, Dourados, 8 graus, 11 graus em Três Lagoas para o sábado, hein? Olha, vai cair a temperatura no final de semana. Vamos estampar um vinhozinho, já. Para quem estava com saudade do frio, gente, vai se preparando. Sábado vai ser de baixas temperaturas aqui em Mato Grosso do Sul para Três Lagoas. Nós vamos ter mínima de 11 graus no próximo sábado. Friozinho, hein? Opa! Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, ou pela Rádio Cultura FM, ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Nosso muito obrigada pela tua participação. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem aí também o nosso WhatsApp. Agora a gente tem um novo WhatsApp, né, Totó? A gente volta com o WhatsApp antigo agora, né? Para a interação, que é o 999840163. 999840163. Se você quiser interagir com a gente para comentar os assuntos que estamos abordando, fique à vontade. 999840163 é o telefone do nosso WhatsApp. A gente vai voltar com esse WhatsApp antigo para você interagir com a gente. E se você quiser participar das promoções, você segue participando através do 3509-7500, tá bom? Então, 6h39, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso. O Sidney chega trazendo para a gente agora as primeiras notícias do setor policial. Final de semana bastante movimentado na área policial. A gente já começa falando de acidentes de trânsito, porque infelizmente uma criança, gente, acabou morrendo em um acidente de trânsito ocorrido na BR-262. Sidney Cardoso, bom dia para você. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Totó. Isso mesmo. Infelizmente, o final de semana foi marcado por acidentes graves na área urbana e rural. Esse acidente, inclusive, envolveu uma criança de 8 anos que faleceu após o carro capotar na BR-262, próximo ao córrego do Pombo, que fica ali no final entre os municípios de Água Clara e Três Lagoas. O acidente foi grave. Temos imagens aí que mostram a situação que o carro ficou após capotar várias vezes. A criança foi resgatada pelo corpo de bombeiro, porém, já foi encontrada sem vida. A criança era passageira e o carro era conduzido pelo avô, que perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. O corpo de bombeiro ainda tentou resgatar a criança, mas ela já estava sem vida. A criança, ela passava férias na casa dos avós em Pirapozinho, em São Paulo. E quando, a cerca de 25 quilômetros antes de chegar em Água Clara, aconteceu esse grave acidente, Ana. Sidney, mais um acidente gravíssimo aí na BR-262. A gente já falou de tantos acidentes registrados nesta rodovia que liga Três Lagoas, a capital, Campo Grande. Infelizmente, desta vez, com uma vítima fatal, uma criança, a gente tinha a vida toda pela frente. E, infelizmente, teve a vida ceifada neste triste acidente de trânsito. Mas não foi o único acidente registrado, não, né, Sidney? Aqui em Três Lagoas, também, no perímetro urbano, nós tivemos muitos acidentes registrados neste final de semana? É isso mesmo. Também na área urbana, nós tivemos acidentes aí envolvendo moto e bicicleta elétrica. No sábado, uma moto, um motociclista foi atropelado por um carro que entrou numa via contrária, ali no bairro Jardim das Oliveiras, na rua... na avenida, desculpa, na avenida Rafael Diário. Segundo uma testemunha que presenciou o ocorrido, o carro entrou na via ao contrário e, quando se deu conta, já não deu mais tempo de voltar, voltou ao contrário, na via, na própria via, e encontrou o motociclista e que acabou chocando do lado do veículo e teve fraturas gravíssimas expostas. Inclusive, temos imagens aí que mostram a situação que o motociclista ficou. É, Ana, a situação foi complicada. Também no sábado, uma moto... desculpa, um carro... desculpa. Uma mulher e uma criança ficaram gravemente ferida em um acidente com a bicicleta elétrica no centro da cidade. Temos imagens também aí que mostram aí o atendimento do SAMU. Estamos acompanhando a situação das vítimas, como está no momento aí. Só essas informações, Ana. É, final de semana marcado por muitos acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas. Infelizmente, o motociclista ficou gravemente ferido em um acidente com uma moto. Tivemos acidente também envolvendo bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica que não respeitou a preferencial aqui na Avenida Eloy Chaves, no cruzamento com a rua Egide Tomé. Acabou colidindo em um veículo de passeio, um veículo de luxo. Gente, muitos acidentes de trânsito, muita imprudência no trânsito da nossa cidade, as pessoas não respeitando a sinalização, não respeitando as leis de trânsito. E os acidentes acontecem justamente quando isso ocorre, quando um ou outro condutor não respeitou a preferencial. Nesses casos, infelizmente, pessoas ficando com sequelas, pessoas ficando machucadas. No caso desse motociclista, teve a perna fraturada, fratura exposta. No caso de bicicleta elétrica, gente, está um perigo em Três Lagoas. Um perigo. Muitas bicicletas elétricas, muitas pessoas sem noção de trânsito, sem noção nenhuma, passam com tudo. É uma bicicleta elétrica, elas desenvolvem uma determinada velocidade. Não é uma bicicleta comum. E mesmo assim, as bicicletas comuns, as pessoas precisam parar também. Tem que obedecer as leis de trânsito. E aí, dependendo da velocidade, essas bicicletas elétricas colidem em outras pessoas, em outros veículos, causando um acidente de proporção maior. Então, muito cuidado, gente. Muita atenção no trânsito da cidade. Muitos acidentes, mais de 600 acidentes, já foram registrados somente neste ano em Três Lagoas. É muita coisa. Todos os dias, nós temos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas, né, Sidney? É bastante complicada a situação e as pessoas precisam ficar atentas, né? É isso mesmo, Ana. A gente tem registrado aí nos últimos meses vários acidentes. Cobertura de vários acidentes diários aí na cidade. E as autoridades sempre reforçam que um dos principais motivos desses acidentes são a imprudência dos próprios condutores. Certeza. Obrigada, viu, Sidney, pela tua participação. Daqui a pouquinho, o Sidney Cardoso volta com mais informações pra gente do setor policial. Agora são 6 horas e 44 minutos. 6 e 44. Mas ainda falando, gente, em alguns acidentes registrados, algumas ocorrências, na verdade, registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Olha só, o Luiz Carlos de Paula da Silva, de 54 anos, ele morreu depois de ser atingido por uma porteira na fazenda onde morava, na área rural aqui de Três Lagoas. O acidente aconteceu na última sexta-feira agora e a morte foi constatada na madrugada deste sábado. De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que eles estavam ali na entrada da propriedade quando uma vaca deu uma cabeçada na porteira que acabou atingindo o Luiz Carlos. Com o impacto, ele caiu no chão e bateu a cabeça. A vítima foi levada para o hospital de Água Clara e depois, devido à gravidade da lesão, acabou sendo entubada e transferida para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora aqui de Três Lagoas. Contudo, ele não resistiu e morreu. O caso foi registrado na delegacia como morte a esclarecer e será investigada pela Polícia Civil. Olha que fato lamentável também, né, gente? Um homem aí de 54 anos, um trabalhador rural, Luiz Carlos de Paula Silva, de 54 anos, ele morreu após ser atingido por uma porteira. A vaca deu uma cabeçada na porteira, essa porteira acabou batendo nele, ele caiu no chão, bateu a cabeça, sofreu aí traumatismo, foi encaminhado para o hospital, teve que ser entubado. Primeiro foi socorrido para o hospital de Água Clara. Agora, como era muito grave o caso, ele veio um caminhado para o hospital Auxiliadora aqui em Três Lagoas. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na madrugada de sábado. Nossos sentimentos e nossa solidariedade aos familiares do Luiz Carlos. Seis e quarenta e seis, agora, seis horas e quarenta e seis minutos. E ainda falando de ocorrência policial, um homem acusado de furtar gado, ele foi preso pela Polícia Civil de Votoporanga, no estado de São Paulo, na última quinta-feira. Ele foi preso aqui em Três Lagoas. O réu, ele é condenado a mais de 32 anos de prisão e era procurado pela Justiça. Ex-morador de Américo de Campos, no estado de São Paulo, ele responde pelo furto de 109 cabeças de gado. O réu, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pereira Barreto, no estado de São Paulo, estava foragido e foi preso por regressão de regime. Após iniciarem as investigações, junto à Polícia Civil de Três Lagoas, o réu foi localizado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa na Chacra Imperial, aqui em Três Lagoas. Seis horas e quarenta e sete minutos. Seis e quarenta e sete. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente segue falando desse tempo seco, hein, gente? Esse tempo seco tem ajudado a aumentar o número de queimadas, tanto na área rural quanto na zona, no perímetro urbano de Três Lagoas. Vale lembrar que colocar fogo, gente, atear fogo aí é considerado crime. A reportagem é do Isael Espíndola. Agosto começou com um péssimo presságio para todo o Mato Grosso do Sul. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que no dia 1º de agosto foram registrados 301 focos de queimadas no estado, superando o total registrado no mês inteiro em 2023. Em Três Lagoas, é só olhar para o horizonte que se vê uma coloração cinza, de fumaça, de poeira. E para quem mora em ruas que não é pavimentada, sofre não só com a poeira, mas com a sujeira da foligem. Lohane, que é dona de casa, comenta que a casa não para limpa. Não para nada limpo. Para nada limpo. Nada, nada, nada. A gente lava, acabou de lavar e já está sujo de novo. Infelizmente. E tem sido assim? Tem sido assim. Tem sido assim. Todos os dias. Agora tem que tomar cuidado para a conta de água não vir cara, né? É. Se não, se não, não vamos dar conta nem de pagar a conta de água. Todo dia tem que lavar. E mesmo com este clima seco, ruim para o sistema respiratório, ainda tem pessoas que insistem em tacar fogo em terrenos baldios. E este clima está sendo agravado por uma seca histórica impactada pelas mudanças climáticas, que contribui para um cenário de estiagem. Com a umidade relativa do ar baixo, a pastagem e o mato seca rapidamente. E com isso, fica mais fácil de pegar fogo. O que causa problemas não só para o meio ambiente, mas como os problemas respiratórios. O Severino Batista de Lima está em tratamento e está sendo difícil para dormir com a poeira e o cheiro da fumaça. E a poeira me ataca aí. Eu não posso. Eu tenho, como é que fala, bronquite. E esse dia me deu pela mania. Aí agora que eu dei uma melhorada, atacou de novo. Então é assim. Por causa dessa poeira que entra dentro de casa aí. Cheiro de fumaça, né? A previsão do tempo indica que entre os dias 1º e 7 de agosto, o tempo segue firme com sol e poucas nuvens. E altas temperaturas. Inclusive, acima da média, podendo atingir 35 graus aqui em Três Lagoas. E a previsão não é nada animadora. Aqui em Três Lagoas, as chuvas para o mês de agosto ficarão irregulares e escassas. De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, é que deva chover de 10 a 18 milímetros. Muito abaixo da média. O tenente Reinaldo Cândido, do Corpo de Bombeiros, explica os riscos deste mês para as queimadas. Agosto é o auge do período da estiagem, com a falta de chuva significativa há meses. E os ventos fortes intensificam os focos de incêndios, como explica o militar do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos no mês que a gente considera que é o mês que é o ápice da temporada dos incêndios florestais. Nós estamos aí em um período grande já sem chuva. A gente olha aí até nos terrenos, nas margens da rodovia, a vegetação está toda amarela, toda sete. E tem diariamente aí uma média de 4, 5 incêndios urbanos. Esses incêndios aí são nos terrenos baldios, que as pessoas acham que tem que limpar o seu terreno tacando fogo. E não é cultural. Nosso comandante-geral, semana passada, fez um vídeo falando que é cultural. Não, não é cultural, é criminal. É crime. Crime ambiental. E por ser crime ambiental, que a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, SEMEA, tem intensificado as fiscalizações. E ressalta que a população deve colaborar com o bem-estar de todos, não queimando folhas e outros materiais. Como explica Maísa Costa, diretora de Meio Ambiente. As queimadas em si é uma ação que tem que ser contínua, porque infelizmente não atinge só o período de estiagem. Ele piora no período de estiagem pela fácil propagação. Mas assim, nós intensificamos as ações das queimadas nesse período, que é onde as pessoas têm aquela mania, aquela cultura, né? De varrer sua calçada, varrer o seu quintal. Ao invés de colocar em sacolas plásticas para coleta pública, acaba colocando o fogo, atiando. Assim como proprietários de terrenos baldios que não realizam a devida limpeza, né? Não zelam pelo seu imóvel, aonde qualquer munícipe ou pessoa que joga uma bituca de cigarro ou acaba realmente, propositalmente, colocando o fogo, atiando o fogo, para fazer a devida limpeza. Então nós, continuamente, sempre de rotina, através de palestras, através da rede de comunicação, as mídias sociais, auditores, nós fazemos essa colocação porque ela é passível de autuação. Nós realizamos uma educação ambiental, mas também é passível de autuação. Nesses casos, sendo autuados os próprios proprietários. As pessoas devem fazer suas denúncias pelo telefone WhatsApp 6799 277 8539. E por falar em queimadas, eu tenho um recadinho para vocês agora, viu, gente? Pessoal, agora o assunto é sério e urgente. O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região. Eu tenho aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana, por isso a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. A origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com os estados e municípios para evitar interromper esse ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater esse crime. Faça a sua parte, não use fogo e, em caso de incêndios, ligue 193 ou 0800 061 8080 para denunciar. Ajude a salvar o Pantanal. 6 horas e 54 minutos, 6 e 54, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos. A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 3521-3785. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 997901827. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas e cinquenta e oito minutos, você está acompanhando o RCN Notícias desta manhã de segunda-feira. E já imaginou tudo aquilo que você queria para a sua casa? Agora é possível com a estoque materiais de construção, que tem todo o estoque completo em materiais de construção e acabamento, que tem tudo aí que você precisa para transformar a sua casa. E tem também, na estoque materiais de construção, cupons virtuais para participar dessa promoção Casa dos Sonhos. Você compra na estoque materiais de construção, preenche o cupom virtual e concorre a essa casa mobiliada, prontinha para você, a Casa dos Sonhos. Visite a estoque e é ali onde os seus projetos se tornam realidade. Estoque materiais de construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565, pertinho do Cristo. Ana? Agora são seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e vinte e nove, seis e cinquenta e nove, seis horas e cinquenta e nove minutos. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, para você que está nos acompanhando, pela TV, pela rádio, ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência, para você que está interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada, professora Gedalva Tenório, viu, professora? Ela desejando uma semana abençoada, amém, viu, professora? Para a senhora, para toda a família também. Noemi Medeiros, obrigada, lindona, pelo teu carinho, pela tua audiência. A Fernanda Brits, também na sintonia. O Francisco Bandeira Carvalho, na audiência. A Maria Tavares Alvo da Silva, também na sintonia. Vanderlei Duarte, sempre na audiência aqui com a gente também. O Sérgio Ferreira, lá no Novo Oeste. Muito obrigada pela audiência de vocês. E eu quero mandar um abraço especial hoje também, para o J. Alves e para a esposa dele, a Rosineia, né? Pessoal, sempre na audiência, lá nos ranchos, às margens do Rio Sucuri. E o Vanderleia, desculpa aqui, Rosineia, Vanderleia e o J. Alves na audiência, né? Nesse final de semana estivemos juntos, lá nos ranchos no Sucuri. Obrigada pela audiência, pelo carinho, pela recepção, Vanderlei e o J. Alves. Muito obrigada pela audiência, sempre eles sintonizados com a gente. Acorda cedinho e ligam lá o radinho na Cultura FM, sintonizados aqui com a gente. Um abraço para vocês e para todos aí nas regiões dos ranchos, né? As margens do Rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Vamos ao vivo com o Sidney Cardoso. O Sidney chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora de um homem que foi esfaqueado neste final de semana. Sidney. Olá novamente, Ana, Totó, a todos. Bom dia. Isso mesmo, o final de semana também foi marcado por violência em Três Lagoas. Um homem de 23 anos foi deixado na UPA, ensanguentado, esfaqueado, por uma pessoa desconhecida. Segundo os médicos, a polícia foi acionada e relatou o caso, a ocorrência que aconteceu nesse sábado. O homem foi identificado como Eric Adrino Camargo. Segundo os médicos, ele perdeu muito sangue, estava em estado muito grave. E se mantém agora internado, até o momento, na UPA. O caso foi registrado na delegacia de pronto-atendimento, a DEPAC, e segue sendo investigado pela polícia, Ana. Nesse final de semana também, no sábado, foi registrado um roubo a um jovem ali no bairro Jardim Angélica, na avenida Hanofi Marques Leal, nas proximidades ali da avenida indo para São Paulo. O jovem foi abordado na porta de casa quando chegava em uma bicicleta elétrica. Segundo a vítima, cinco homens em um carro chegaram e abordaram ele. E disseram, inclusive, segundo a vítima, que ali era facção. E aí, subtraíram a bicicleta elétrica do jovem com violência e fugiram do local. Muita violência nesse final de semana, Ana. Pois é, Cid, nós tivemos também ainda aí um caso de violência doméstica, né? Infelizmente, essas ocorrências não param aqui em Três Lagoas. Lembrando que nós estamos no mês de agosto, que é o mês voltado para se combater a violência doméstica. Mas, infelizmente, tivemos uma ocorrência por violência doméstica. Sim, um caso bem delicado, inclusive, Ana. Aconteceu ali, a polícia foi acionada para comparecer ali no bairro Nova Três Lagoas. As proximidades ali do posto de saúde. A segunda vítima, uma mulher, o ex-marido, apareceu em um veículo na frente da casa dela pedindo para conversar. E ela avistou que ele estava armado. Ela estava acompanhada do atual namorado dela. E, segundo ela, o ex-marido chamou ela para entrar no carro para eles conversarem. Então, ela percebendo que ele estava armado, ficou com medo e pediu para ele se acalmar e ir embora para depois conversar em outro momento. Porém, ele tentou insistir. Mas é aí, o marido, o atual namorado da mulher, acionou, né? Denunciou um 9-0 e a polícia compareceu ao local. Em perseguição pelo bairro, a polícia conseguiu localizar o suspeito, né? E abordou ele. Inclusive, não encontrou nada ilícito nele. Porém, encontrou sim a arma de fogo, que inclusive era artesanal de calibre .38. Com ele, que estava escondido no carpete do carro. Em depoimento à polícia, ele alegou que, sim, viveu 9 anos com a mulher. E, segundo ele, um dos motivos da separação é que ele tinha descoberto uma suposta traição por mensagem do celular da ex-mulher. Em contradição, a ex-mulher já alegou à polícia que o término foi devido ao homem ter suspeita de caso de abuso contra a própria filha de 12 anos de idade. É uma situação bem complicada, Ana. São versões contrárias aí. Porém, segundo a vítima, esse caso de tentativa de abuso contra a própria filha está sendo investigado pelo Conselho Tutelar já. Então, é uma situação em que a polícia está investigando já a partir de agora. E o homem, inclusive, foi preso em flagrante com posse de arma e por ameaça à ex-mulher. Tá certo, Sidney. Obrigada, viu, pela tua participação. E por falar em violência doméstica, gente, nesses casos, né, no mês marcado aí pelo Lilás, né, que é o Agosto Lilás, quando as ações se voltam para intensificar a prevenção em resposta à violência baseada em gênero contra as mulheres, Mato Grosso do Sul sai na vanguarda mais uma vez ao assinar a carta de compromisso pelo Feminicídio Zero. Na última semana, a secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luíza, e a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, a Manuela Nicodemos, elas firmaram a adesão do governo de Mato Grosso do Sul à articulação nacional pelo Feminicídio Zero. Lançada pelo Ministério das Mulheres, a mobilização permanente pela prevenção a todas as formas de violência contra todas as mulheres, expressa o compromisso do Estado e da sociedade com a promoção dos direitos humanos das mulheres e a não tolerância às violências com base em gênero. Esta assinatura significa a responsabilidade de Mato Grosso do Sul, que Mato Grosso do Sul assume, em desenvolver uma estratégia para prevenir todas as formas de violência contra as mulheres e evitar o crime de feminicídio no Estado. Para a secretária de Estado da Cidadania, a adesão à articulação nacional pelo Feminicídio Zero reafirma o compromisso da cidadania. Ela diz que o Estado está imbuído em traçar planos para enfrentar todos os tipos de violência contra as mulheres. Então, assinar a carta é um compromisso à materialização do trabalho do governo do Estado, da secretaria, para garantir que as estratégias não serão focadas apenas no mês de agosto e sim ao longo de toda a gestão. Na prática, a assinatura da carta é o compromisso de Mato Grosso do Sul em somar as iniciativas do governo federal para prevenir todas as formas de violência com base em gênero contra as mulheres em sua diversidade e alcançar o feminicídio zero. É importante quanto mais ações, quanto mais estratégias para se combater esses casos de feminicídio, de violência doméstica, são importantes essas estratégias. Infelizmente, Mato Grosso do Sul registra índices alarmantes no que se refere aos casos de violência doméstica. Agora são 7 horas e 8 minutos, 7 e 8, a gente fala agora sobre política, porque neste final de semana, diretórios municipais do DC e do PDT lançaram mais um nome para a disputa à Prefeitura de Três Lagoas. O Rui Costa Neto e a vice aparecida, Pessuti, irão concorrer na chapa majoritária. A reportagem é do Emerson William. O médico ginecologista e obstetra Rui Costa Neto, do Partido da Democracia Cristã, o DC, oficializou a candidatura na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas. O lançamento ocorreu durante a convenção bipartidária realizada na última sexta-feira. Rui pretende se lançar como candidato da oposição ao grupo político do PSDB, que atualmente tem maioria na Câmara e tem um mandatário na administração municipal. Vocês viram que recentemente foi puxado o tapete praticamente o doutor Paulo Verão, então sumiu a oposição em Três Lagoas. Fabício Venturoli saiu, Sayuri, Davis, então todos os que teoricamente seriam oposição, desapareceram, por que será? Então eu me lancei como uma voz, como uma oposição forte ao doutor Cassiano Maia, porque eu vejo que Três Lagoas precisa de mudança. Como médico, Rui prioriza a saúde como um dos destaques no plano de governo. E eu já trabalho há 15 anos, 16 anos em Três Lagoas, na unidade do São Carlos, e eu vim, acompanhei e acompanho reclamações diariamente, por falta de medicação, medicação de alto custo. Sabemos que é uma situação crônica no Brasil todo, mas existem formas de ser resolvida, como resolvendo com uma licitação mais moderna, não deixando faltar o remédio para você pedir novamente esse remédio. Para a segurança pública, o candidato afirma que será responsável pela criação da guarda municipal, caso seja eleito. A gente vê praças abandonadas, foram criadas várias praças, e hoje em dia você vê praças abandonadas, com pontos de droga, então isso é muito ruim para nossas crianças. A chapa de Rui Costa Neto é composta pelo DC e pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que indicou a vice oficializada aqui na convenção. Ambos os partidos vão lançar nomes para a disputa à Câmara dos Vereadores. O DC tem 16 candidatos e o PDT, 9. A parecida Pessuti vai compor a chapa para a Prefeitura ao lado de Rui. Ela é empresária, formada em Direito e já atuou como auxiliar de enfermagem. Caso eleitos, ela afirma que será uma vice atuante. Está sendo o maior prazer e a maior honra para mim que eu jamais esperaria é esse convite. Eu pretendo estar atuando com ele o tempo todo, ser o braço direito dele, da melhor forma possível, tanto na parte que eu sou formada, melhorar muito a parte que os adolescentes estão precisando nas drogas, na recuperação contra o alcoolismo, que eu vejo que está precisando muito. E eu vejo que foi feito muita coisa, mas precisa ser mais, muito mais pela nossa cidade. A presidente municipal do PDT, Daniela Costa, afirma que a coligação tem se preparado para transformar o cenário político de Três Lagoas e enaltece os nomes colocados à disposição pelos partidos. Aqui em Três Lagoas, não tínhamos no DC. Em primeiro lugar, a gente construiu o DC aqui. Trouxemos, conseguimos apoio do presidente estadual e formamos o DC. Quando formamos o DC, o PDT, que também não tinha mais em Três Lagoas, resolveu tentar uma coligação para a gente apoiar o doutor Rui a candidato a pré-prefeito de Três Lagoas. E aí a gente construiu o PDT também. Então, assim, são partidos novos aqui na cidade, a gente tem pouco recurso, mas eu acho que vai ser muito importante a gente, essa visibilidade, sabe, para a gente mudar alguma coisa dessa política atual. Porque desse jeito não dá para ficar. Não vai ser uma guerra fácil, vai ser difícil, o outro partido tem uma coligação muito grande, nós somos o DC e o PDT, mas a gente está apoiando o doutor Rui, que vai ser um nome muito importante para Três Lagoas, eu tenho certeza. Eu queria também, agora, convidar todo mundo para vir conhecer mais a fundo. As propostas são muitas, é muito grande, mas a gente já tem um plano de governo todo estruturado, do PDT, do DC. O presidente estadual do DC, Edilson Jara, esteve presente na cerimônia da convenção. O partido conta com candidaturas majoritárias nas principais cidades do estado, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Mas ele afirma que aqui será o foco da sigla e onde deve enfrentar o maior desafio, que é eleger Rui Costa. A democracia cristã, desde que eu assumi há um ano, um ano atrás, a gente conseguiu organizar, principalmente, as três maiores cidades do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, e mais sete municípios nós temos candidatura própria. Mas estamos com 17 candidaturas na proporcional e 10 na majoritária. E Três Lagoas é o nosso foco principal, porque aqui está acirrado praticamente ficando só dois candidatos na disputa. E a gente vai focar mais Três Lagoas a partir de agora, depois da convenção. A gente sabe que não vai ser fácil, né, lutar contra o sistema, mas o Democracia Cristã vai colocar o doutor Rui na disputa, vai colocar o doutor Rui à disposição do povo Três Lagoense, né, para uma nova opção para Três Lagoas. Para que a gente possa, a partir de 6 de outubro, fazer tudo diferente, fazer um projeto diferente. Estamos começando uma política diferente, não só em Três Lagoas, mas no estado do Mato Grosso do Sul e a nível nacional. Democracia Cristã está lançando candidato a prefeito e a vereador em todo o território nacional. Então, Democracia Cristã espera, em Três Lagoas, eleger de quatro a cinco vereadores do DC e, na coligação do PDT, eleger mais dois vereadores. Esse é o nosso sonho, né, esse é o nosso projeto, vamos trabalhar para isso. Essa é a terceira convenção de partidos com candidaturas majoritárias realizada em Três Lagoas. Os candidatos agora se preparam para a campanha oficial, que começa em 16 de agosto. É, tá aí então, né, gente? Mais um partido político definindo o seu candidato a prefeito, o doutor Rui Costa Neto, tendo como vice aparecida, vão disputar a prefeitura pelo DC nessa aliança com o PDT. E o partido também, né, vai lançar a sua chapa de candidatos a vereador. Então, se definindo já o quadro político para as eleições deste ano, mais um partido. O segundo que realiza, o terceiro, na verdade, que realiza a sua convenção. O primeiro foi o PSDB, que lançou aí o doutor Cassiano Maia, com a Vera Helena, candidato a prefeito e ela vice pelo PSDB num arco de aliança com vários partidos. Depois, na semana passada, na última quinta-feira, tivemos o Juvenal Ferreira, né, que lançou sua candidatura com o Dorival. Vão disputar as eleições, chapa única, né, sem aliados, não vai ter coligação nenhuma. E agora, na sexta-feira à noite, tivemos o DC e o PDT, que lançaram o doutor Rui Costa Neto e a aparecida candidatos, né? Ele é prefeito e ela vice. E ainda no sábado, nós tivemos a convenção do PSTU, que daqui a pouquinho nós vamos falar também como foi a convenção do PSTU aqui em Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7h16. E atenção os aposentados e pensionistas, viu, gente? Aposentados e pensionistas devem ficar atentos às taxas de juros em empréstimos consignados, alerta o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Atualmente, o teto para esse tipo de crédito é de 1,66% ao mês. Já para operações com cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício, o limite máximo é de 2,46% ao mês. Apesar de oferecer condições mais vantajosas, é fundamental avaliar cuidadosamente a necessidade do crédito para evitar comprometimento à renda com despesas desnecessárias. Os beneficiários podem utilizar até 45% do valor do benefício, 35% para empréstimos pessoais consignados, 5% para o cartão de crédito consignado e 5% para o cartão consignado de benefício. Para verificar as taxas de juros, é possível acessar o aplicativo ou site Meu INSS sem a necessidade de login e senha. Na página inicial, basta escrever Taxas de empréstimo consignado na barra de busca. Uma lista com os bancos e as respectivas taxas será exibida. Para visualizar mais instituições, basta clicar ali Ver Mais ao final da página. Também é possível buscar diretamente pelo nome da instituição na opção Pesquise por Instituição. Então, o INSS está alertando os aposentados e pensionistas a ficarem atentos em relação à taxa de juros que são cobradas em relação aos empréstimos. Às vezes, as taxas são consideradas abusivas e é importante que os aposentados e pensionistas fiquem atentos. 7 horas e 18 minutos, 7 e 18 e hoje tem um retorno das aulas na rede estadual, né gente? É isso mesmo. Hoje, segunda-feira, os estudantes da rede estadual de ensino voltam às aulas após o recesso escolar, dando início ao terceiro bimestre. Mais de 190 mil estudantes da rede estadual de ensino, professores e servidores administrativos, usufruíram do período de descanso que aconteceu entre os dias 17 e 31 de julho. Nos dias 1º e 2º de agosto, aconteceu a jornada formativa que tratou de temáticas relacionadas ao aprendizado dos estudantes e nesta segunda-feira acontece, então, a volta às aulas em toda a rede. Em 2024, serão 225 dias letivos com o final das atividades previstos para o dia 13 de dezembro, então, hoje mais de 190 mil estudantes voltam às aulas na rede estadual de ensino. 7 e 19 agora, 7 horas e 19 minutos, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações. Apoio Clínica Velamiré, agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção, Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros, valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em 100 Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos Internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando o seu ambiente Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído Com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios E com Jorge Butaker, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Agora às 7 horas e 24 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente Oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Também box para banheiros, vidros, persianas, pisos laminados Todos os vendedores da Madeforros são especializados nas melhores soluções para os seus projetos Ou seja, você só precisa agora fazer um orçamento sem compromisso Pelo WhatsApp 984424443 Madeforros fica ali na Irmã Rosita 59, na Vila Aro Ao lado da Maneminas Madeforros valorizando o seu ambiente Ana? Agora são 7 horas e 25 minutos Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC Ou pela Rádio Cultura FM Ou através das nossas redes sociais Muito obrigada pela audiência Muito obrigada para você que está mandando recadinho para a gente também Através do nosso WhatsApp Lembrando, gente, que você vai interagir com a gente novamente Através do 999840163 999840163 É o nosso WhatsApp antigo Que você vai poder continuar interagindo com ele E as promoções através do 35097500, tá bom? Eu quero agradecer o Aparecido Tosta, né, Cidinho? Obrigada, viu, querido? Pela tua audiência Todos os dias aí na sintonia Muito obrigada pela tua audiência, tá bom? 7h26 agora Vamos ao vivo com o Sidney Cardoso O Sidney Cardoso está na Casa do Trabalhador Hoje, segunda-feira É dia da gente saber das oportunidades de emprego Estamos começando a semana Atenção, você que está à procura de emprego Está desempregado Sidney, bom dia pra você E como que estamos de vaga aí Hoje, segunda-feira, na Casa do Trabalhador? É isso, Ana Muito bom dia Bom dia, Totó Bom dia a todos novamente É isso mesmo Começando a semana falando de coisa boa De oportunidades de emprego Que são bastante, inclusive Tá faltando As pessoas aí Acionarem aqui a Casa do Trabalhador Inclusive, estamos aqui agora ao vivo Com o coordenador, Jean Que vai até falar As principais vagas Que estão disponíveis no momento aí, né, Jean? Muito bom dia, obrigado Quais as principais vagas Estão disponíveis aí na Casa do Trabalhador? Bom dia Hoje nós estamos aí com 217 oportunidades São 217 oportunidades Entre elas, pintor de obras Motorista, carreteiro Mecânico eletricista, diesel Mecânico de refrigeração Mecânico de manutenção de máquinas Em geral Marceneiro Pedreiro Nós temos 28 oportunidades para pedreiro Nesta manhã Vale lembrar nosso atendimento Das 7 da manhã Até as 17 horas E não fechamos para o horário de almoço É importante que você venha Tenha o atendimento presencial Porque você acompanha diariamente O nosso painel de vagas Jean, temos muitas vagas aí Durante a semana aí Mas tem uma dificuldade De preencher essas vagas aí Por que será? Então, na maioria das vezes Falta mesmo a mão de obra E é importante Que nós estamos aí fazendo esse trabalho Juntamente com o Fundrabe E o Parceria Estado e Município Para divulgar essas vagas Não só para o Mato Grosso do Sul Mas também Abrindo o leque aí Para os estados vizinhos Para que possam aí Comparecer E preencher essas vagas Nós estamos trabalhando Com o Qualifica Talentos Que é para preparar a qualificação E o profissional Ficar apto aí A atender as necessidades aí Do comércio E também das empresas Então, os interessados Tem que ficar atentos Às vagas E também esses cursos De qualificação, né? Inclusive Quais os projetos aí E custos que tem em vista Para a Casa do Trabalhador? Então, o pessoal pode comparecer A Casa do Trabalhador Aqui na Munir Também é 86 Centro Nós estamos aí Com a parceria com a Coca-Cola Que é o curso de culinária Então, atenção Você gosta aí da culinária Alô, mulher Pode comparecer Munir com os documentos pessoais Ou trazer aí o seu celular Para poder estar aí Obtendo essa inscrição Para participar desse curso Totalmente gratuito Que a população tem que aproveitar, né? A cidade está crescendo Muitas oportunidades de emprego Aí no momento E a Casa do Trabalhador Está aí ativa Ofertando várias oportunidades Cursos, qualificação Exatamente Nós temos aí Várias oportunidades, né? E é hora de aproveitar Para se preparar Para o mercado de trabalho Três Lagoas cresce Cada vez mais e mais As oportunidades estão surgindo E quem não se prepara Fica para trás É isso Muito obrigado, Jean Então, pelas informações Ana, são essas aí As informações Muitas vagas de emprego Custos à vista aí Basta os interessados Procurarem a Casa do Trabalhador Aqui no centro de Três Lagoas Eu volto com você, Ana Obrigada, Sidney Pela tua participação Pois é, na semana passada Nós falamos aí Sobre essa quantidade De vagas Muitas vagas Disponíveis Na Casa do Trabalhador Todos os dias Mais de 100 vagas De emprego Sobram vagas Aqui na cidade Mas foi o que A gente lá Da Casa do Trabalhador A Cleonice Fontoura Disse, né? Muitas dessas vagas São difíceis de serem preenchidas Porque, às vezes O trabalhador Ele não tem Aquela qualificação necessária E, às vezes Também por conta do salário Salário muito baixo Às vezes tem aqueles profissionais Com toda a qualificação necessária Só que o salário muito baixo Acaba com que o trabalhador Não se sujeitando Não aceitando esta vaga Por isso Que está sobrando Muitas vagas Por conta também Da industrialização Em todo o estado Não é uma realidade Exclusiva de Três Lagoas Não, viu gente? Sobrar essa quantidade De vagas de emprego Mas é uma realidade Do estado como um todo Entrou em funcionamento A fábrica da Suzana Em Ribas do Rio Pardo O ano que vem Vamos ter a fábrica Da Arauco Em Inocência Que já começou Inclusive A contratação Para a área florestal Inclusive O serviço de terraplanagem Também Então a demanda É muito grande Principalmente Para o setor florestal E isso acaba Refletindo aí Nessa quantidade De vagas Sobrando Em várias agências Públicas de emprego Aqui em Mato Grosso do Sul É algo Para ser analisado Pelo sindicato Pelas empresas Pelo poder público Também O governo do estado Inclusive Tem oferecido Cursos de qualificação Voucher Inclusive Para motorista Para quem quer mudar A sua habilitação Hoje sobram vagas De emprego Para quem pretende Ser motorista Mas precisa ter A carteira Categoria E Para poder dirigir Esses caminhões Esse bitrem Então é algo Que precisa ser Analisado Porque tem sobrado Muitas vagas De emprego Aqui em Três Lagoas E em todo o estado 7h31 agora 7h31min A gente segue Falando Sobre eleições Gente Nós falamos Agora em Há pouco Que o DC Realizou Neste final de semana A sua convenção Mas não foi o único Partido que realizou Convenção Aqui em Três Lagoas Não A quarta candidatura A prefeito De Três Lagoas Ela foi oficializada Neste último sábado Através da convenção Do PSTU O partido lançou O professor Vitor Wagner Para prefeito E o professor Marcelo Mendonça Para vice A reportagem É do Emerson William O partido socialista Dos trabalhadores Unificado PSTU Oficializou A chapa Composta Pelos professores Vitor Ferreira E Marcelo Mendonça Na disputa Pela prefeitura De Três Lagoas Vitor é professor Do curso de história Da UFMS E afirma Que colocou O nome A disposição Do partido Para se contrapor Ao sistema político Atual Há muito tempo O PSTU Está nas lutas Aqui em Três Lagoas Ao menos Desde 98 Nós estamos aqui Construindo partido Nas lutas Dos sindicatos Nas lutas Populares Nos bairros Nas ocupações E mostrando Os problemas De Três Lagoas Algo que parece Que não existe Para as candidaturas Majoritárias Hoje Para as candidaturas Que estão À frente Ao menos Nas pesquisas Que apareceram já Então Parece que Três Lagoas É um paraíso Mas nós temos Problemas Nos transportes Públicos Que não existem Nós temos Problemas Na falta De habitação Problemas Nas periferias Nos assentamentos Rurais Problemas No cinturão Verde O professor Destaca Quais são As principais Bandeiras Defendidas Pela chapa Habitação Popular Com o investimento Com o investimento Do próprio município O município Tem condições De fazer isso Rever Essa farra De doação De terras Para grandes Empresas Aqui em Três Lagoas Porque semanalmente A gente vem aqui Na câmara E tem doações De terras Para empresários Mas não tem terras Para trabalhador Construir casa Então nós queremos Inverter Essa lógica E ter como prioridade Os trabalhadores O candidato Também avalia Que deve enfrentar Desafios Nas eleições Municipais Deste ano Nós não pegamos E nem queremos Financiamento De empresários Então o poder econômico Pesa muito Nas eleições E nós sabemos disso O candidato a vice Marcelo Mendonça É professor de geografia E atua na rede Estadual de ensino Ao lado de Vitor Ele afirma Que pretende Atuar na busca De soluções Para a cidade É a primeira eleição Do partido Aqui em Três Lagos Então como eu já venho Nesses seis anos Já participando Dos movimentos sociais Junto dos movimentos sociais Nas manifestações Já tenho uma história Dentro do partido Então o partido decidiu Que a minha candidatura Como pré-candidatura Como vice-prefeito Fosse a ideal Mas também É uma cidade Cheia de contradições É só ir buscar os dados As estatísticas Para ver O nível de pobreza E de miséria Na cidade é muito grande Falta de moradia Falta de transporte Saúde Educação Que deixa muito a desejar Principalmente Nesses segmentos Mais empobrecidos Da sociedade Então caso a gente Seja eleito A nossa luta Será junto Com esse setor Da sociedade Que são os mais necessitados O partido Aposta em uma chapa Puro sangue E não fará coligações Com outras siglas Aqui em Três Lagoas Além de oficializar Os nomes de Vitor E Marcelo Para prefeito E vice O PSTU Também lança Cinco candidatos À Câmara Dos Vereadores O presidente Do Diretório Municipal Antônio Belon Afirma que A oficialização Das candidaturas É a concretização De um trabalho Que vem sido Construído Em Três Lagoas A gente tinha Tinha uma atividade Política Militante Participativa Em todos os movimentos De rua Que aconteciam na cidade Em todas as lutas Diretas Da classe trabalhadora Até que chegamos Nesse momento Que legalizamos O Diretório Desde o ano passado Para cá E qual é a função Dessa legalização É o que nós estamos Cumprindo agora Eu acredito que a gente Esteja atingindo Esse objetivo Que é tornar O PSTU Por isso a deliberação Que é nacional Mas aqui também A gente confirma De disputar A dita Entre aspas Chapa pura Como se fala Porque nós queremos Colocar o PSTU Como um dos interlocutores Do processo político Da cidade E eu creio Que nesse momento Nós já somos Esse interlocutor No sentido de incomodar Alguns De ter adesão De outros E acho que nós temos Uma palavra a dizer E nós temos Uma palavra Que ela é Só pode ser dita Por nós Que é a palavra Da perspectiva revolucionária Socialista Que nenhum outro partido Que nós temos na cidade Diria essa palavra Que nós temos a dizer Essa atitude Essa inserção Esse tipo de entrada Na política De Três Lagoas Para a presidente Estadual do partido Em Mato Grosso do Sul Cleia Montesano Colocar candidaturas Nas eleições Em Três Lagoas É reafirmar A presença Do partido Na região O fato de participar De participar das eleições É importante Para que a classe Trabalhadora E o povo pobre Do estado E aqui no caso De Três Lagoas Tenha conhecimento Que há uma organização Voltada Essencialmente Para esses interesses Independentemente Independentemente De fato De fato Aqui o estado É muito difícil Porque é característico E é sabido É sabido a caracterização do estado Em ser um estado Do agronegócio Onde há Além da exploração Muita opressão Principalmente Aos ataques Aos povos indígenas E o agronegócio Que faz com o meio ambiente A convenção Que foi realizada No último sábado Oficializa A quarta chapa Que deve disputar As eleições municipais De Três Lagoas Em 2024 Os candidatos Agora deverão Entrar em campanha Que se inicia Nas próximas duas semanas E devem disputar Os votos De 88 mil eleitores A votação Para eleger um prefeito E 15 vereadores Está marcada Para 6 de outubro Tá aí então Encerrando-se O período Das convenções Partidárias Com isso Nós já temos O número de candidatos A prefeito definido É claro Que ainda precisa Guardar o registro Das candidaturas A justiça vai analisar Se aprovam ou não Essas candidaturas Mas pelas convenções Então ficou definido Que Três Lagoas Terá quatro candidatos A prefeito Doutor Cassiano Maia Pelo PSDB Doutor Rui Costa Neto Pelo DC O Juvenal Ferreira Pelo PRD O... Aí agora O PSTU Definindo então O professor Vitor Como candidato a prefeito São os quatro candidatos Que vão disputar A prefeitura De Três Lagoas Nas eleições Deste ano Lembrando que Nesse mês agora Em agosto Já começa aí O período Das propagandas A partir do dia 16 de agosto Já fica definido A abertura Da campanha eleitoral O período Que os candidatos Já podem começar A pedir votos A partir do dia 16 de agosto E a partir do dia 30 de agosto Começa a propaganda Eleitoral no rádio E na televisão Então já está Se definindo As nossas eleições Aqui em Três Lagoas Agora com Essa definição Das candidaturas Daqui a pouquinho Já começa o período Da campanha Em si mesmo Em que as pessoas Vão para as ruas Vão pedir voto Sem contar que Já tem candidatos Aí realizando Várias reuniões Mas para pedir voto Mesmo somente A partir do dia 16 que é liberado Pela justiça eleitoral E depois começa O período Da propaganda eleitoral No rádio E na televisão E aí vamos saber Também o número Exato de candidatos A vereador Porque após As convenções É até um período Ainda que os candidatos Podem fazer o registro Das suas candidaturas Que às vezes eles apresentaram Lá na convenção 14 nome 10 nome Mas até Tem um período Agora de agosto Que eles tem Para poder Registrar O oficializar O número exato De candidaturas E a partir daí Então a gente consegue Saber exatamente O número total De candidatos Também A vereador Agora são 7 horas e 40 minutos 7 e 40 Antônio Luiz Tem um recadinho Para a gente agora Totó Isso mesmo Chegou aqui Em Três Lagoas A Ruiz Climatização Que traz uma inovação E tecnologia Em gestão De refrigeração E climatização De empresas Eles tem um Sistema inovador Com QR Code Instalado Nas máquinas E você Que é empresário Pode acessar De forma transparente Tudo o que você Precisa saber Sobre a manutenção Dos seus equipamentos Já pensou aí Ter um relatório De custos Com sua climatização E é poucos cliques Que você vai fazer Então Se você pensou Na Ruiz Climatização Já tem aí Compromisso Em qualidade De serviços Além de diminuir Os seus custos Com climatização Através De um gerenciamento De alta qualidade E transparência Com técnicos Altamente capacidades Para executar Todo tipo De manutenção Preventiva Corretiva Instalação Higienização Entre outros serviços Fale com Um dos consultores Da Ruiz E agende um orçamento Pelo WhatsApp 13 9 9 0 7 9 18 2 7 Vou repetir O WhatsApp É o 13 9 9 0 7 9 1 8 2 7 Ana Agora são 7 horas e 41 minutos 7 e 41 Vamos ao intervalinho Na sequência a gente volta Para falar da convocação Dos mesários Viu gente Atenção Você que vai trabalhar Nas eleições deste ano Daqui a pouquinho Nós vamos falar também Sobre os mesários Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 Há mais de uma década, no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até setenta e duas horas Agende uma reunião pelo WhatsApp Treze nove noventa e sete noventa dezoito vinte e sete Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora sete horas e quarenta e oito minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Olha, a queda de cabelo pode ter várias causas E você sabia que para cada uma delas tem um tratamento? A clínica Velami Hair agora está atendendo aqui em Três Lagos e ela é especializada na técnica FUE de transplante capilar e também um método exclusivo Luciano Velami. São protocolos personalizados, tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado para você recuperar não só os seus cabelos, mas também a autoestima. Agende aí seu diagnóstico gratuito, não desista do seu cabelo. Clínica Velami Hair O WhatsApp é o 992429679 Clínica Velami Hair Ana? Sete horas e quarenta e nove minutos Sete e quarenta e nove Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano Que chega com informações para a gente agora direto da CBN Campo Grande Oi Matheus, bom dia para você E quais são as informações nesta manhã de segunda-feira? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência Olha, eu já tinha falado anteriormente sobre a operação que estava sendo realizada pela DEAN A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para combater a violência doméstica aqui na capital Agora eu volto com os resultados dessa ação Porque ao todo foram cumpridos 12 mandados de prisão Entre esses crimes estão aí ameaça, lesão e também o descumprimento de medidas protetivas Um desses homens que foi preso ainda foi autuado por outros sete crimes Ele estava bastante alterado no momento da prisão Ele chegou a resistir à prisão e até mesmo a agredir os próprios pais e também os policiais que estavam ali para cumprir o mandado Ao todo foram expedidos 15 mandados de prisão Apenas três não foram cumpridos durante essa operação Entre eles um dos suspeitos de uma tentativa de feminicídio no final do mês passado Esse homem teria esfaqueado seis vezes a ex-companheira A polícia até procurou por ele em dois lugares, mas ele não foi encontrado Nos próximos dias outras ações devem ser realizadas e esse suspeito continuará sendo procurado A gente lembra aí que agosto é o mês dedicado à proteção às mulheres Inclusive conhecido como agosto lilás Mas essas ações precisam durar o ano todo E a gente também reforça aí a importância de sempre denunciar esses casos de violência doméstica Violência contra a mulher Porque só com essas denúncias a polícia poderá agir O canal de denúncias é o telefone 180 Ou é claro, se dirigindo à delegacia mais próxima Daqui a pouquinho a gente tem no jornal CBN Campo Grande Uma reportagem que foi produzida pela Karina Unciato sobre esse tema Uma reportagem bem interessante onde inclusive Ela ouve mulheres que foram vítimas dessa violência Então vale a pena conferir E fica aí o recado Sempre denunciem esses casos Telefone 180 Ana Com certeza, obrigada viu Matheus pela tua participação O Matheus Adriano trazendo informações pra gente direto da CBN Campo Grande Emissora integrante do grupo RCN de comunicação Sete horas e cinquenta e um minutos Sete e cinquenta e um Quero agradecer aqui a audiência da Lucileia Coimbra Ela mandou recadinho pra gente Através do Facebook do JP News Ela diz Oi Ana Cristina, eu queria fazer uma reclamação Aqui onde eu moro tem um terreno vazio Onde as pessoas já fizeram de lixão Até bicho morto Tá horrível aqui Não podemos nem sentar na frente de casa por causa do mau cheiro A luz do poste está queimada Já colocaram fogo no terreno Aqui está horrível mesmo É na rua Oscar Guimarães Ao lado do número dois mil setecentos e quarenta e um Preciso de providências Qual que é o bairro, Lucileia? Lucileia, né? Reclamando de um terreno baldio Tomado por mato Sujeira Animais mortos As pessoas acabam jogando lá O que é lamentável, né gente? Fica ao lado do número dois mil setecentos e quarenta e um Vamos manter os terrenos limpos, gente E a população colaborar Não jogar lixo Animais mortos aí nesses terrenos baldios Sete e cinquenta e dois agora Sete horas e cinquenta e dois minutos Ainda sobre as eleições deste ano A Justiça Eleitoral, ela segue convocando aí os mesários Para trabalhar nas eleições deste ano, né? Outubro é o período em que várias pessoas trabalham voluntariamente Para a Justiça Eleitoral Eu conversei com a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas A Juliane Guimarães Que fala a respeito do período de convocação dos mesários Nós já estamos em contato com todos os mesários pelo WhatsApp Já tem algum tempo E agora eles estão recebendo a convocação formal da Justiça Eleitoral Todos foram contactados anteriormente Para saber se eles realmente tinham interesse em trabalhar nessa eleição E aqueles que manifestaram o seu interesse Agora começaram a receber as notificações As convocações formais Para trabalharem no dia da eleição Eles têm um prazo para apresentar a justificativa de não comparecimento Ou não? A partir de agora foi convocado Tem que comparecer? Isso, a partir de agora convocado Tem que comparecer Salvo algumas exceções previstas na legislação Então, se esse mesário adoecer Ou acontecer algo ali que justifique o pedido de dispensa Ele pode requerer ao juiz eleitoral Que ele seja substituído E apresentar a documentação ali que comprove a sua alegação A convocação vai até quando? A convocação ela já terminou A gente pode convocar de acordo com a necessidade Havendo, por exemplo, a necessidade de substituir um mesário já convocado Então, o processo de convocação acontece até o dia da eleição Onde nós podemos convocar novos mesários Para suprir ali a omissão de algum que faltou no dia Ou pediu dispensa em um período anterior Ou seja, todos que vão trabalhar já receberam o comunicado Estão recebendo Então, assim, pode ser que você foi convocado e ainda não recebeu Mas nós estamos encaminhando Até porque aqui em Três Lagoas são duas zonas eleitorais Então, eu não sei como está esse trâmite da outra zona eleitoral Na 51ª zona, nós já começamos a encaminhar as intimações Juliane, quantos mesários serão convocados aqui em Três Lagoas? Olha, pela 51ª zona eleitoral São convocados 700 e poucos mesários Num total, a gente movimenta ali em torno de mil pessoas Incluindo ali os auxiliares, a junta eleitoral Os membros da junta, policiais Somando-se a isso os mesários da outra zona eleitoral Que aí tem um outro número E teve mesários voluntários que se prontificaram Vieram que falaram, eu quero trabalhar nas eleições? Sim, muitos inclusive Por conta de todas as vantagens Então, atualmente, nós trabalhamos somente com os mesários voluntários Então, aqueles que realmente falaram, eu quero trabalhar na eleição Aqueles que nós entramos em contato e eles falaram assim Não, eu não quero Nós substituímos Então, hoje, a gente consegue trabalhar somente com aqueles que realmente querem participar da eleição Porque, anos atrás, tinha esse estigma, né? De que, nossa, uma vez que eu trabalhar como mesário Sempre vou ser convocado Nunca mais vão tirar meu nome da lista E, atualmente, não é bem assim Então, o mesário trabalhou uma vez Ele falou, não, realmente não faz sentido para mim Eu não quero mais ser convocado Ele pode ser substituído Tá, então, né, gente? Três Lagoas, cerca de mil pessoas vão trabalhar nas eleições deste ano Na eleição do dia 6 de outubro Quando os eleitores vão escolher os seus candidatos a prefeito, vice e vereador Então, se você recebeu essa convocação Entre em contato com a Justiça Eleitoral Tem alguns casos que a Justiça libera as pessoas Quando as pessoas não podem trabalhar no dia da eleição Mas tem que ser uma justificativa plausível, né? Simplesmente falar Ah, não, eu não quero trabalhar, eu não gosto Eu fui convocado, eu não vou, né? Não é assim que funciona O juiz vai analisar o pedido Se indefere ou indefere a justificativa Para não trabalhar no dia das eleições, né? Então, em Três Lagoas Cerca de mil pessoas devem trabalhar neste dia Entre mesários, auxiliar, policiais Que são necessários para garantir a ordem, né? No dia da votação Seis e cinquenta e sete agora? Seis não, que seis, sete Que seis horas já ficou para trás faz tempo, hein, Antônio Luiz É sete e cinquenta e sete Sete horas e cinquenta e sete minutos Antônio Luiz, essa semana também é a semana do Dia dos Pais, né? Dominga é Dia dos Pais Isso mesmo, Ana Tem prêmio, tem promoção Aliás, tem uma promoção legal aqui no Grupo RCN Que é promoção Dia dos Pais Do Família é tudo Tem um kit churrasco Um kit churrasco lindão E é muito fácil participar É só mandar a palavra pai Para o nosso 3509-7500 Colocou pai, manda aí Para o 3509-7500 Também pode pelo nosso Arroba Cultura FM Arroba TVC Tanto no Instagram como no Facebook Você também participa E comprando nas empresas Que fazem parte da promoção Tudo isso para facilitar Você dar um presente legal aí Para o paizão, né? Nesse Dia dos Pais Um kit churrasco, hein? Um kit churrasco Bacana Pode dar um de presente para mim Eu sei que eu, né? Não merece, não Mas é uma consideração Não? Não Poxa vida, gente Olha só E você não pode concorrer, tá? Só para os nossos ouvintes Você não pode concorrer, tá bom? Tá bom Então quem quiser concorrer, Totó Só mandar a palavra pai Isso Para o 3509-7500 Pronto Já está concorrendo já Perfeito, gente Maravilha É isso pelo WhatsApp das promoções, tá? 3509-7500 Você continua participando De todas as promoções Do Grupo RCN de Comunicação Agora, para você interagir com a gente Para comentar como está o teu bairro Para mandar sugestão de pauta Anote aí o nosso WhatsApp O 999840163 999840163 Esse WhatsApp ficou desabilitado um período Né, Totó? Mas agora ele volta a funcionar Você já está Já tem anotadinho aí Geralmente as pessoas já têm Esse WhatsApp antigo aqui da cultura Então continua valendo Para você interagir com a gente Para comentar os assuntos Que estamos abordando Para mandar foto Falar como que é o teu bairro Enfim 999840163759 Já estamos chegando ao final Do RCN Notícias Desta segunda-feira Agradecendo pela tua audiência Pela tua companhia Muito obrigada Eu desejo para você Um ótimo início de semana Que seja uma semana maravilhosa Cheia de coisas boas na tua vida De muita saúde De muita paz E a gente volta a se encontrar amanhã Às 6h30 E mais uma edição do RCN Notícias Um excelente dia para você E até amanhã Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias